Bom dia a todos aí, é isso aí ó, quinta-feira, é isso aí ó, acabou de bater uma patinga agora, ó, tá com outra ó, é isso aí galera, vocês são da onde? Americana, é isso aí ó, estamos aqui no 180 galera ó, 180 tá vazio hoje, tá vento sul, então a galera desceu tudo lá pra baixo no início do restaurante ó, tá aqui sozinho ó, as patinga ó, mostrar pra você ó, as patinguinha que tá saindo ó, é, é isso aí ó, ó, é isso aí ó, é isso aí ó, garaninha, parece que é marmelada né, mas não é não né, é patinga né, é galera, só tá na marmelada, olha lá ó, ó, olha o tamanho das bruto ó, olha o tamanho das patingas galera, é isso aí ó, tá bonito hein, patinga bruta, é isso aí ó, foi solto ontem, uma patinga bonita aí ó, nosso amigo Luiz Mariano ontem trouxe um peixe top aí ó, peixe já tá comendo, seu comendo ontem, é isso aí ó, vem pra cá, pesqueiro do Marco, tá na goiabada galera, o que? o que? o que? o que? o que? o que? e É, galerinha, não tenho o que fazer hoje, menino Leandro. Eu vi que ele perdeu uma aqui da cara do gol agora, é isso aí, quanto? Sete? Não acredito, galera. Bom dia para vocês, bom dia. Ó, menino Leandro, é isso aí, galera, e umas patingas bonitas, é isso aí, trabalhando aqui, não tem o que fazer. Meu amigo, ali em cima pegou quatro patingas, tudo no cascão, na goiabada cascão, e essa aí Leandro, está no que? Olha, massa, ó, ó, parece até um dourado. Olha, olha, isso aí, ó, não tem o que fazer. Ó, cascando certinho, ó. Passar mal hoje é emprestado. É, olha, eu fui que passar água de patinga, mas... Nós esquecemos. É, quase não coube a patinga dentro do passar, tem umas patingas aqui, não vai caber dentro disso aí não, hein. Tem uns tambas aí, Leandro, é só a cara daqueles tambas que está aí, mostra para nós assim, abri ele, ó, 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 galerinha, ó, pescador Leandro, ó, bonita a patinga, hein, parabéns viu, Leandro. Valeu. É isso aí, galera, a patinga comendo, ó, é isso aí, ó, galerinha pegando a patinga logo cedo, bora para cá, o pesqueiro está top.